Então rapaziada, galera, tô gravando um vídeo aqui pra vocês pra falar do... Eu vi um vídeo um tempo atrás aí de um cara falando dos problemazinhos crônicos da Tiger E o que ele falou galera é que a embreagem dela come rápido E realmente galera, eu percebi isso A minha tá com... deixa eu ver aqui quantos km Ora, 23.472, 23.472 km E eu peguei ela com 19 E claro, já tinha rodado galera, um bocado né É pouco ali, a embreagem dela galera, ela tá ruim já Ela tá ruim, você percebe quando a moto tá quente, quando você quer... você acelera Eu vou tá postando aí um trecho, vou tá postando um trecho aí pra vocês aí ver De como é que ela fica Se ela esquentar aqui, vou tentar dar um exemplo pra vocês Porque também tem pista pra fazer isso Mas aí quando você acelera ela dá aquela enganchada Como se você estivesse na meia embreagem, sabe Inclusive tem um vídeo aí na CB1000 E CB1000 vs Hornet que dá pra perceber isso Dá pra perceber isso com a CB1000 do colega que tava com problema, hein Dá pra perceber isso com a CB1000 do colega que tava com problema, hein A embreagem fazendo a mesma coisa aqui, arrastando E muita gente não pensa que o cara que tava... o bicho era ruim pra passar a marcha Tava segurando, passando na hora errada Mas não galera, a embreagem da moto dele é que tava ruim E deslizando E ela faz mais isso aí galera O que eu vou postar nesse vídeo aí mais ou menos já pra perceber Vamos lá Tá vendo aí galera A embreagem ruim E se a embreagem da moto ruim ela faz isso Você... principalmente quando tá quente é que você perceba Vou passar a marcha Olha aí Tá vendo galera Ela fica segurando como se tivesse dando uma meia embreagem Isso é quando a moto tá ruim A embreagem Aí quando ela é embaixo assim Você não percebe muito não Mas quando você dá a mão Ela dá uma forçada Dá uma arrastada, né velho Você percebe aí que o giro nota O giro sobe se arrastando Da moto Então isso é quando a moto tá com problema galera É de embreagem, né É assim É muito... muito... Claro que eu gosto de andar aí Dou uma chamada Pulo, quebra-mola Faço aí meio que um... Eu dou mão, né E eu não aliso muito não Aí Isso contribui muito Mas só que na Ronit galera Eu passei quatro anos na Ronit Dei pressão E a Ronit aguentou quatro anos Ou seja, essa acaba fácil, né A... A embreagem dela acaba fácil Porque a Ronit Passei quatro anos com a Ronit E a Ronit Não... Não ficou ruim a embreagem galera Eu dei... Tava a mão Agora tava um girozinho Cortei mais do que essa Galera, eu tô indo aqui No Line que é tail aqui Tá ligado Aqui Bora E aí, pai Zoada Toma aqui Lênico E aí Beleza, pai Bichinho tá sujo, viu Tem um gato lá em casa agora Que ele quer Tá em cima aqui da moto E aí Eu não sei nem que danado é isso Então é isso aí Esse vídeo aí Eu tô fazendo o vídeo aqui Lênico falando Ela come rápido a embreagem E se comparado com a Ronit Eu passei quatro anos com a Ronit A Ronit Dá muito mais pressão Do que ela E essa aí, véi Comeu mais rápido a embreagem, né Então vamo lá Deixa o like aí E vamo dar um grau aqui Lênico Detail Detail Tchau 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 Tchau